Vilmar Oliveira é conhecido no Brasil e no mundo todo. Nasceu em Camba, Ará do Sul, mas com um ano de idade já veio para Caxias. Iniciou sua carreira aos 12 anos. Uma carreira de muito sucesso em vários esportes, como mostram os inúmeros troféus expostos em sua academia. Ele é campeão mundial de supino. Troféu e medalha que ele trouxe de Las Vegas em 2014 nessa categoria. E o recorde mundial é dele, 210,5 kg. E na manhã dessa terça-feira, só para brincar, levantou 120 kg. Além de atleta e dirigente de várias instituições, inclusive internacionais, ele é palestrante, treinador e garante que pode transformar qualquer um em atleta profissional. Olha, nessa minha vida como repórter já fiz de tudo um pouco, confesso Vilmar. Mas vai ser a primeira vez que eu vou encarar um desafio desses. Mas pelo jeito, o Vilmar fez ali com 120 kg, vai me colocar só com o peso da barra mesmo. Está certo, Márcio, mas é bacana a gente ter essa noção, ter essa ideia da modalidade esportiva, e nada melhor do que fazer na prática, para a gente ter uma noção exatamente de como funciona uma competição, enfim, um treinamento de levantamento de peso. E um cara magrinho que nem eu, tem condições de de repente começar, eu tenho 30 e tantos anos, daqui a pouco ir treinando e até participar de uma competição? Com certeza, eu te diria assim, todas as pessoas têm condições de competir em qualquer modalidade. Basta realmente ter vontade, disciplina para treinar e a gente consegue. Eu tenho alguns exemplos assim de pessoas que realmente, meu próprio exemplo, eu era o menino mais fraco da rua, mais fraco da escola, pesava 43 kg, com um sonho. E trabalhei para isso, treinei muito e depois de 21 anos eu estava no primeiro campeonato mundial representando o nosso país. Então não existe sonho impossível ou dificuldade que a gente não possa transpor nas barreiras, enfim, é só querer que a gente consegue. Só que para começar, sem muito peso, só os 20 kg da barra. Mas o suficiente para ter uma ideia da intensidade de praticar supino, e o melhor, ensinado pelo campeão mundial Vilmar Oliveira. Tudo bem, esse esporte é conhecido do grande público, mas você já ouviu falar em mass wrestling? Em dezembro, Vilmar coordenou a equipe brasileira que participou do campeonato mundial realizado na Sibéria. Funciona assim, sentado sobre uma plataforma, com um bastão e as mãos apoiadas sobre esse bastão, são três combates, e quem ganhar duas vezes é o campeão da luta. Modalidade nova no Brasil, mas que Vilmar vem desenvolvendo há dois anos. Eu demorei para entender que alguém iria voar para o outro lado. E lá vamos nós. Tentei fazer o máximo de força possível, mas quando viu o Marquis, eu voei para o outro lado. Reconhecido por vários esportes, Vilmar participou da abertura do campeonato mundial de mass wrestling. Esporte que na Rússia leva de 10 a 15 mil pessoas para assistir a competição. E uma atleta da equipe de Vilmar, Tainá Casagrande, subiu ao pódio, ficando com o terceiro lugar. E ele mostrou pela primeira vez para a nossa equipe, as honrarias como placas e medalhas, que ganhou na cidade de Yakutia, das mãos do próprio presidente da República de Saka, na Sibéria. Exatamente. Então foi feita uma pesquisa no meu currículo, no meu trabalho a nível nacional e internacional. E fui homenageado lá com muita emoção, porque realmente eles fizeram esse levantamento. E o presidente da República de Sankra, em Yakutia, me homenageou no Salão Oval, na presidência da República, com uma placa folhada a ouro muito linda, uma medalha de ouro também, e mais duas placas que eu recebi, então, nessas homenagens. Foram em quatro oportunidades. Então foram homenagens de reconhecimento ao meu trabalho. Não só no mass wrestling, mas também em várias modalidades de esportes, como os esportes de força. Strongman, por exemplo, que é aquela modalidade onde os atletas puxam caminhão, tombam pneus. Eu fui um dos introdutores dessa modalidade no Brasil, ainda no final da década de 80. Eu comecei a promover essa modalidade esportiva. Com tantos troféus, aos 53 anos, Vilmar não pretende parar tão cedo. Mesmo já tendo passado por situações difíceis, como um acidente de carro há nove anos, quando quase perdeu o braço. E o mais importante, mantém a humildade mesmo com tanto sucesso. O esporte é uma coisa muito dinâmica. Nós não podemos nunca parar ou ficar vivendo de glórias do passado. As glórias do passado servem como estímulo para a gente continuar, porque o principal adversário somos nós mesmos. A partir do momento que você senta, que você acha, puxa vida, está bom, eu já fui campeão mundial e tal, aí você começa a perder para você mesmo. E o mais importante do esporte, a lição que a gente pode tirar, é a qualidade de vida. É o otimismo, é o bom humor, é sempre pensar no futuro, para frente. Então esse é o maior legado que o esporte nos traz, além das amizades que são para sempre.